Olá, meu nome é Gabriela Cristina Guidotti, sou acadêmica do curso de agronomia na Universidade Estadual de Maringá, em Maringá, Paraná. Minha orientadora é a professora doutora Rini Sati, e o título do trabalho que irei apresentar é desenvolvimento de mudas de pimentão com a utilização de bocache no substrato. A produção de mudas de pimentão de alta qualidade é de suma importância, pois além da cultura ser de grande valor econômico, problemas na etapa inicial podem influenciar no desempenho final da planta. Além disso, a utilização de substratos que proporcionem ótimas condições para a planta auxiliam na produção de mudas. Sendo assim, com a adição de bocache ao substrato, é possível manter o equilíbrio biológico que irá melhorar as condições físicas, químicas e sanitárias. Seguindo este contexto, o estudo teve como objetivo analisar o desenvolvimento de mudas de pimentão a partir da adição de bocache no substrato. Este experimento foi desenvolvido em casa de vegetação, no centro técnico de irrigação e no laboratório de plantas medicinais e tecnologia de pós-colheita, pertencentes à Universidade Estadual de Maringá. Foi adotado o delineamento inteiramente casualizado, com 5 tratamentos correspondentes a diferentes dosagens de bocache, sendo elas 0, 1,5, 3, 4,5 e 6% no substrato, com 8 repetições. O bocache foi produzido em propriedade rural e incorporado ao substrato 7 dias antes da semêndura. E as mudas foram produzidas em bandejas com 128 células, sendo mantidas durante 30 dias após a emergência em casa de vegetação. Para determinação de massa fresca da parte aérea, as mudas foram pesadas em balança analítica. Por sua vez, para a massa seca, as mudas foram levadas para a estufa com circulação forçada de ar a 105 graus Celsius durante 24 horas e posteriormente pesadas. Para determinação dos pigmentos foliares, foi utilizado amostras com 150 miligramas de massa fresca, que foram imersas em 2 ml de acetona pura e mantidas em ambiente escuro durante 7 dias. A leitura da absorvância da solução foi realizada em espectrofotrômetro nos comprimentos de onda de 661,4, 644,8 e 470 nanômetros. E por fim, os dados foram submetidos à análise de variância e regressão. As concentrações adotadas no estudo apresentaram efeito significativo para as variáveis analisadas. Em relação à massa fresca e seca, observamos que a adição de Bokashi ao substrato elevou o acúmulo de massa. Com os gráficos, é possível analisar que tanto na massa fresca quanto na massa seca, há um aumento linear em função da concentração de Bokashi. No que diz respeito aos pigmentos foliares, não houve diferença significativa entre as doses. Observando o gráfico, analisamos que os carotenoides não apresentaram variação entre as doses, mantendo o próximo a 10%. Além disso, alterações nas proporções de clorofila A e B foram observadas em todas as doses, porém com variação inferior a 5%. Foi evidente a resposta positiva do composto orgânico Bokashi para as mudas de pimentão, quanto às análises de massa fresca e seca da parte aérea, que apontaram aumento conforme a concentração de Bokashi. Por outro lado, não houve diferença significativa quanto às doses de pigmentos foliares. Sendo assim, novos ensaios deverão ser elaborados para determinação da dose ideal de Bokashi. Assim, será possível definir a aplicabilidade e eficiência da utilização do composto fermentado. Aqui estão algumas referências utilizadas para esta apresentação. E por fim, os agradecimentos, que são para a Universidade Estadual de Maringá, por fornecer um espaço para a elaboração do trabalho. Ao Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico e a Fundação Araucara, pelo suporte financeiro. E ao Núcleo de Estudos em Pós-Colheita de Produtos Agrícola, pela assistência. Agradeço a todos e abro espaço para possíveis questionamentos. Agradeço a todos e abro espaço para a Universidade Estudos em Pós-Colheita de Produtos Agrícola.